Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem eu acredito Eu não estou duvidando Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou na minha vida Eu não quero ver você Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Eu não quero ver você 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 chorar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Eu não quero ver você Eu não quero ver você Eu não quero ver você chorar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente